Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública, sustando o secretário que chama o próximo item da pauta. Boa tarde a todos, apenas informando que, a pedido do diretor relator, o item 18 foi retirado de pauta. Então, o próximo item é o item de número 15, é o processo 48.500, 47.2016-2. Homologação de novos limites de continuidade de DEC e FEC dos conjuntos das permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia, consolidados após a avaliação das contribuições trazidas na audiência pública, 64 de 2016. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 19 de março de 2013, a ANEL, através das resoluções 3.973 a 3.998, aprovou os limites de continuidade para o período de 2013 e 2016 de 26 permissionárias. Posteriormente, em 21 de novembro de 2014, a ANEL, através das resoluções 4.923 a 4.993 de 2014, aprovou os limites de continuidade para o período de 2015, 2017 ou 2018 de 12 permissionárias. Dizendo obter subsídios e informações nacionais para aprimorar a definição dos novos limites de continuidade dos conjuntos das permissionárias, foi instaurado a audiência pública, 64 de 2016, com período para o envio da contribuição de 22 de setembro a 4 de novembro de 2016, na qual apresentou proposta para os limites embasada pela Nota Técnica 0124, da SRD. Em 1 de dezembro de 2016, a SRD emitiu a Nota Técnica 162, apresentou análise das contribuições à citada AP, como também a proposta final de definição de novos limites para os indicadores de continuidade das permissionárias, é o relatório. Consta no item 5.1.10.2 da secção 8.2 do módulo 8 do PRODIST, o procedimento para a determinação dos limites de continuidade que considera os atributos físicos e elétricos dos conjuntos das unidades consumidoras e atribuidoras. Porém, a SRD entendeu que a definição de limites das permissionárias pode ser simplificada, não havendo necessidade, neste momento, da extração de atributos e da aplicação da análise comparativa conforme dispõe o PRODIST. Cumpra esclarecer que este é o segundo momento em que os limites são definidos. No primeiro caso, foi adotada a mesma análise comparativa prevista no módulo 8 do PRODIST. Porém, verificou-se que, na época que o resultado da metodologia não poderia ser aplicado diretamente, tendo sido necessário estabelecer outros parâmetros de forma a contornar as distorções. Em outras palavras, esta não é a primeira vez que não se aplica a mesma metodologia das concessionárias às permissionárias. Sendo assim, a proposta de estabelecer um tratamento simplificado ou diferenciado para as permissionárias visa, principalmente, estabelecer limites factíveis com taxas de decaimentos coerentes. E, dessa forma, a proposta colocada em audiência pública utilizou como referência para as permissionárias a taxa média de redução, ou seja, uma média de melhoria verificada em conjuntos de permissionária. Como ressaltado pela SRD, considera-se que a simplificação do presente processo não implica em perda de precisão. Isso porque o processo de definição dos limites das permissionárias tem complexidade muito inferior aos das concessionárias. A grande maioria das permissionárias possui uniformidade em sua área de atuação, tendo apenas um conjunto elétrico. Essa realidade é bem diferente das concessionárias, que possuem, em média, cerca de 50 conjuntos. Tendo em vista que a avaliação e a definição de limites para as permissionárias abarcam questões mais simples do que para as concessionárias, propõe-se que os limites sejam estabelecidos para um período de oito anos com duas revisões tarifárias. No caso das concessionárias, a parcela B e os limites de DEC e FEC são definidos no momento da revisão tarifária. A parcela B é obtida após a análise da eficiência da empresa e pode haver redução do valor estabelecido para o próximo ciclo de revisão. Tal fato não implica em mudança da aplicação dos limites de continuidade. E, sob esse aspecto, e considerando que as permissionárias podem pleitear a parcela B, entende-se que uma maior estabilidade na definição dos limites irá possibilitar um melhor planejamento das permissionárias. Outro ponto discutido na audiência pública foi a participação do suprimento. Apesar das interrupções externas fazerem parte do histórico de apuração das empresas e já estarem incorporadas no limite estabelecido para os indicadores de DEC e FEC, em alguns casos houve piora no histórico de suprimento, o que, segundo a SRD, demanda ajustes dos limites iniciais. Em tais casos, foi proposta a adoção do mesmo procedimento utilizado para a SERIS, qual seja, considerar como ponto de partida os limites vigentes com a realização de alguns ajustes com base no suprimento da empresa. A audiência pública 64 recebeu contribuições de 18 diferentes agentes, sendo distribuidora, associação e instituto. Dentre as contribuições recebidas, destaco as consideradas mais relevantes. Primeiro, um contexto regulatório para a definição da receita requerida das permissionárias. Segundo, uma significativa taxa de decaimento. Sobre o contexto regulatório, recentemente, a ANEL aprovou um novo modelo regulatório de reajuste e revisões tarifárias para as permissionárias de distribuição de energia elétrica. No modelo, cada permissionária propõe seu valor de parcela B, limitado a um valor teto. Acrescenta-se ao contexto regulatório a Lei 13.360, de 17 de novembro de 2016, que retira descontos na compra de energia, concede subvenção para as cooperativas que possuem menor densidade de carga e limita o aumento em cada processo tarifário anual a 20%. Os agentes afirmam que devido à retirada dos descontos com a compra de energia, haverá um significativo aumento nas tarifas das permissionárias. E na tentativa de reduzir tal aumento, as permissionárias alegam que irão pleitear uma redução do valor para a sua parcela B, o que refletiria em uma piora da qualidade do serviço prestado e na ultrapassagem do limite de continuidade. Sobre a contribuição, essa ideia argumenta que a receita deve ser proposta pela permissionária, considerando os itens que a mesma julgue necessários. Dessa forma, deve ser levado em consideração, no momento do pleito, os limites dos indicadores e a necessidade da melhoria contínua da continuidade do fornecimento, conforme prevê a legislação e os contratos de permissão. Sobre o impacto da parcela B, da arte permissionária, foram analisados os pleitos de 22 empresas que passaram por revisão ou reajustar de fara em 2016. Observou-se que apenas três solicitaram uma pequena redução da parcela B, ajustada pelo mercado, em relação ao valor estabelecido no processo anterior, sendo que as demais solicitaram aumento da parcela B. E, dessa forma, não se verificam a tendência de pleitos no sentido de reduzir a parcela B, conforme sugere a contribuição. Por fim, sobre a taxa de decaimento, a SRB ressalta que esse é o segundo momento de análise dos limites e, portanto, é natural que sejam necessários ajustes da aplicação de taxas de decaimento maiores, uma vez que uma simples análise dos limites ainda indica que há espaço para melhorias. Da proposta submetida à audiência pública, a taxa de decaimento foi revista devido à atualização do histórico de apuração, que considerou a redução verificada entre os anos 2013 e a média móvel de 2016. Como consequência, verificou-se uma taxa mais branda, o que viabiliza a aplicação dos limites no período de oito anos, 9,66% e 11,10% para o DEC e o FEC, respectivamente. Como já justificado anteriormente, a taxa final proposta foi obtida da metade da taxa de decaimento anual atualizada, chegando aos valores já arredondados de 4,83% e 5,55% para o DEC e o FEC, respectivamente. Valores inferiores aos propostos na audiência pública, 7%, 8% para o DEC e o FEC, respectivamente. Os limites propostos para os permissionários considerando a atualização são apresentados nas tabelas 1 e 2. Percebe-se que os limites foram definidos em um horizonte de oito anos e a ansiedade de revisão após esse período. O sinal de mais ou igual nas tabelas significa que os limites permanecerão fixos indefinidamente, mas apenas indica que não será obrigatório a revisão da resolução até 2024 se não for identificado nenhuma necessidade. E aí nós apresentamos na tabela 1 o limite proposto para o DEC dos conjuntos das permissionárias e aí na primeira coluna são as permissionárias, os conjuntos das unidades por permissionária e aí uma tabela com a indicação do DEC em horas do período 2017 a 2024. e da mesma forma aqui são um elenco das diversas as permissionárias e na tabela 2 a mesma relação com a indicação do FEC das concessionárias dos conjuntos para o mesmo período. Na figura nas figuras 1 e 2 são apresentadas histórias de apuração do limite equivalente das permissionárias. Então, nessa figura apura o limite equivalente os valores efetivamente apurados que está um pouco abaixo os DEC dos limites futuros e o DEC dos limites vigentes tanto do DEC quanto do FEC. De modo a avaliar o impacto das taxas propostas à média histórica de apuração dos indicadores DEC e FEC foi comparada ao último limite calculado para 2024. Verificou-se que 38% dos conjuntos das permissionárias se mantiveram a média dos históricos de apuração não irão ultrapassar os limites estabelecidos em 2024. Já para o FEC foram identificados 36 dos conjuntos pode-se interpretar que há um sinal para que 62% dos conjuntos das permissionárias reduzam a duração das interrupções e caso contrário terão problemas de ultrapassagem do limite de DEC. Já para o FEC o sinal será dado para 64% das conjuntos que reduzem a frequência das interrupções. Diante do exposto que consta o processo 48.500.004137-2016 D.2 voto pela emissão de resolução normativa conforme a minuta anexa que estabelece os conjuntos de unidades consumidoras das permissionárias os limites dos indicadores de continuidade coletivo de distribuição da energia elétrica nos seus aspectos de duração equivalente à opção por unidade consumidora ou DEC e a frequência equivalente à opção por unidade consumidora ou FEC ainda revoga resoluções autorizativas 4.931 4.933 e 4.934 19 novembro 2014 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu então por estabelecer para os conjuntos de unidade consumidora das permissionárias os limites de indicador de continuidade coletivo do serviço de distribuição de energia elétrica nos seus aspectos de duração e frequência ainda revoga as resoluções